Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. O coeficiente de x²n no desenvolvimento de 1 mais x² vezes x² mais 2n, sendo n um número inteiro e positivo, é igual a... Para resolver essa questão, a gente vai usar o termo geral do binômio de Newton nesse desenvolvimento aqui. E o termo geral diz o seguinte, que tk mais 1 é igual a número binomial nk vezes x² elevado a n menos k vezes 2 elevado a k. Então, esse ficaria o termo geral. Então, a gente poderia reescrever esse desenvolvimento da seguinte maneira. Então, esse aqui é o quadrado da soma. Como o quadrado da soma vai se comportar? O quadrado da soma se comporta da seguinte maneira. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, toda essa parte azul vezes a parte vermelha, que seria equivalente a nk vezes x²n menos 2k vezes 2 elevado a k. Se nós fizermos a distributiva, vai ficar gigantesco, mas a gente vai fazer. Fazendo a distributiva, nós obteremos o seguinte, 1 vezes esse cara vermelho. O que vai dar? Vai dar o cara vermelho, porque 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Então, vai ficar nk vezes x²n menos 2k vezes 2 elevado a k. Agora, vem o 2x vezes 2 elevado a k. menos 2k vezes 2 elevado a k. E, finalmente, o x² vezes esse número vai resultar em mais x² mais x² vezes o rapaz vermelho ali, que é nk vezes x²n menos 2k vezes 2 elevado a k. Então, eu tenho que ver em todos os espaços aqui, a possibilidade de ocorrência do x²n. Então, vejamos aqui, x²n ocorre nesse primeiro termo, de alguma forma? Olha só, isso aqui ocorreria se 2n menos 2k fosse igual a 2n. Então, dá para cancelar. Então, menos 2k é igual a zero. Portanto, k é igual a zero. O que isso significa? Significa que, quando k for igual a zero, lembrando do termo geral aqui, quando k for igual a zero, olha só o que a gente tem. Quando k é igual a zero, quer dizer que o primeiro termo terá o x²n. Isso ocorre quando k é igual a zero. Então, vejamos que número que vai dar. Vai dar número binomial n₀ vezes x²n menos 2 vezes 0, zero, vezes 2 elevado a zero. Então, tudo isso, n₀ vai ser, número binomial n₀ dá 1, vezes x²n e 2 elevado a zero dá 1. Então, ficaria igual a x²n. Então, este seria o primeiro termo. É o primeiro termo. Vamos escrever aqui. Primeiro termo. Bom, então, este seria o primeiro termo que daria zero. Olha agora aqui. O x dá para juntar com este outro x. Então, ficaria x²n, conserva a base, somos expoentes. Então, vai ficar 2n mais 1 menos 2k. Quando que isto aqui vai ficar equivalente a x²n? Seria quando 2n for igual a 2n mais 1 menos 2k. Dá para cortar o 2n. Passo o 2k para o lado de k. Então, terei que 2k é igual a 1, k é igual a 1. k é igual a 1. Significa o que? Que não existe nenhum termo que contenha o x elevado a 2n. Então, não existe o x elevado a 2n. Do mesmo modo, este x² aqui pode ser juntado com este outro x. Então, vai ficar x elevado a 2n mais 2... É melhor até colocar assim. 2n menos 2k. E eu somei este expoente. Então, aqui vai ser mais 2. Eu quero saber quando que isto vai ficar igual a x elevado a 2n. Então, quer dizer que 2n é igual a 2n menos 2k mais 2. Dá para cancelar este com este. Então, quer dizer que 2k é igual a 2. Então, k é igual a 1. Lembra da fórmula? A fórmula diz que é tk mais 1. Quando k for igual a 1, 1 mais 1 dá 2. Quer dizer que o segundo termo terá o 2n. Então, aqui o segundo termo terá o 2n. E qual vai ser este termo? A gente vai ter que substituir aqui o k por 1. Então, vai dar número binomial n1 x elevado a... Eu já sei que aqui vai dar 2n vezes 2 elevado a 1. Número binomial n1 dá n vezes x elevado a 2n vezes 2. Então, aqui vai dar 2n vezes x elevado a 2n. Se eu tenho este termo aqui e este termo aqui, ao somar os dois, ao somar os dois, vai ocorrer o seguinte. Aqui eu tenho uma vez o x elevado a 2n. E aqui eu tenho 2n. Então, vai dar 2n mais 1 vezes x elevado a 2n. Então, 2n mais 1 vezes x elevado a 2n é a mesma coisa que 1 mais 2n. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D.